Eu já estava completamente negativa, porque a maioria fala que é um processo impossível. Quando veio o êxito total, você pode reconhecer. Você fala, nossa, valeu a pena, todo o esforço, porque... Mas, no primeiro momento, eu tive que ler várias vezes, pedir para outras pessoas lerem e me falam que é verdade. Olá, Marcela! Boa noite! Tudo bem? Pois é, estamos aqui de novo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcela Oliveira. Aqui é a sexta edição de Descobrindo a Profissão. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar fazendo, vai estar analisando a profissão de psicólogo aqui na Itália. E é nada mais, nada menos que a Júlia para estar contando sobre isso. Então, Júlia, antes da gente ir e ver a tua história e o teu percurso, você pode se apresentar brevemente, pessoal? Claro. Como assim você é? Claro, eu sou Júlia, né? Eu sou psicóloga clínica e psicoterapeuta, né? Já tenho alguns anos de formação, já trabalho há mais de 20 anos na área clínica. E atualmente também estou aqui na Itália, já tem uns 12 anos, né? Que eu comecei vindo para cá, fazendo máster, né? E depois a gente vai ter a oportunidade de falar melhor. Mas hoje eu trabalho no âmbito privado, né? Aqui na Itália. Meu Deus, quanto tempo que a gente se conhece? Você deve ter calculado antes, mas é muito tempo, né? Já, já tem bastante tempo. Júlia, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar, por que a Itália? Por que você é decidido sair do calor? Eu não sei do Brasil, para ir por calor, Júlia, não. Eu sou do Rio, né? Também a gente continua se apresentando aos poucos. Eu sou do Rio de Janeiro e lá também era calor, mas o calor de Milão eu garanto que é pior, né? Mas tem muita coisa boa aqui, né? O pessoal que vai vir para cá, o que já está aqui, vai encontrar. É como todo lugar, né? Marcelo tem sempre o lado positivo, o lado negativo. A gente tem que saber se adaptar e apreciar aonde a gente está. Mas, na verdade, eu sempre tive um sonho de complementar meus estudos no exterior, né? Eu sempre tive vontade de fazer cursos, mestrado, doutorado, né? Coisas no exterior. Só que a gente fica com medo, começa a trabalhar. No Brasil a gente trabalha, quem é da área de psicologia sabe, tem que ter mais de um emprego. Foi aquela correria toda e aí algumas reflexões eu comecei a fazer, perda de pessoas importantes, né? A gente começa a refletir um pouco sobre a vida e eu falei, por que não, né? A vida é hoje, não me conceder essa oportunidade, né? De viver o hoje e fazer algo muito... Que seria, assim, quase que impossível, né? Viver fora e eu tenho família, esse é um fator importante, né? Porque isso me ajudou também a ter mais coragem de vir, né? E me estabelecer, porque eu tinha realmente já parentesco, né? Pessoas, familiares que poderiam me acolher, né? Aqui na Itália. Aqui na Itália, isso. Porque uma das coisas, né? Que você fala muito e eu também acho que é fundamental é o planejamento, né? Se as pessoas vierem de impulso, ah, vou viver uma vida nova, não. Meu processo demorou mais de um ano. Pensando, estudando os cursos que eu gostaria de fazer, economizando dinheiro, né? Porque as coisas custam, né? Então, assim, eu tive a sorte de ter quem me acolhesse, porque tem questões, assim... As pessoas têm que saber se elas não têm ninguém... Como é a questão do mercado, de trabalho, como é a questão do aluguel, né? Então, assim, o planejamento é necessário. Eu já tinha uma estrutura, mas mesmo assim eu não queria vir e ficar dependendo das pessoas. Então, eu saberia, eu já sabia que eu iria ficar um tempo sem poder exercer a profissão, né? Então, a gente tem que vir também com essa mentalidade, que não é direto que a gente vai poder exercer a profissão. A gente vai ter que ralar muito. Muitas vezes voltar lá atrás, dar alguns passinhos, né? Como eu falo, pra trás, dois passos pra trás, três e dar depois dez pra frente e vai indo. Se a pessoa for rígida, não aceitar esse movimento de retroceder, avançar, às vezes fica um pouco mais complicado, né? Porque não é que a coisa vem pronta. E uma das coisas do curso, mais à frente a Marcela deve falar sobre a questão do curso, né? Mas o curso foi muito útil pra poder ter essa visão mesmo, né? Essa visão de que o mercado brasileiro é um mercado, o italiano é outro. E é uma coisa que a gente já tem que ir trabalhando já do Brasil. Que, infelizmente, foi uma dificuldade. Eu vim achando que era tudo igual, né? Então, eu trabalho. No Brasil, eu trabalhava em hospital. Eu trabalhava numa clínica particular, né? Porque eu sou especializada em dependência química. Trabalhava com dependência química. E trabalhava num hospital psiquiátrico, né? Além do consultório. Então, assim, eu já vim falando. Bom, eu vou dar continuidade. Vou trabalhar no hospital. Vou trabalhar numa clínica de dependência. Eu vou trabalhar com família. Coisas que eu já sei, né? Eu já sou formada, já tenho 20 anos de experiência. Tranquilo, né? Não vai ter nada. Só que você vem pro mercado e a mentalidade nossa não é a mentalidade da outra cultura. Então, assim, você vai ter que observar. Por isso que o curso realmente é importante. Porque a Marcela dá dicas de como você vai aproveitar o melhor do que tem aqui. Porque senão a gente fica muito rígido e fala. Ah, eu sou uma boa profissional. Eu já tenho 20 anos de experiência. Trabalho com um monte de coisa. Por que que eu não vou conseguir, né? Porque existem tipos de contratos diferentes. Existem formas de, por exemplo, concurso público aqui. Que era uma vontade minha de fazer. Eu vim pensando que era igual do Brasil. Vou fazer aquela prova. Vou sentar. Depois a gente passa. Não funciona dessa forma, né? E uma das coisas que mais, assim, eu não tinha ideia aqui é que tudo se trabalha por projeto. Foi uma parte do curso que a Marcela também foi muito útil entender, né? Que eu não ficaria trabalhando a vida inteira no mesmo lugar. E isso é uma... Marcela pode explicar melhor. Mas acho que é um fenômeno mundial que o Brasil agora tá começando, talvez, né? Que aquela coisa, a gente não entra num lugar e fica a vida inteira. No Brasil era assim. Aqui na Europa, pelo menos na psicologia, é tudo projeto, né? Então você vai, passa até às vezes num concurso e você não tá garantido que você vai ficar a vida inteira ali. Seu projeto pode durar um ano, seu contrato pode durar um ano e meio. Pode ser renovado, pode não ser renovado, né? Então isso fez muita diferença. Até pra depois eu optar por uma carreira mais particular, privada, né? Com consultório particular. Porque, de certa forma, se você tá habituado a trabalhar com um contrato mais longo, isso no primeiro momento te assusta muito. Você fica muito vulnerável, né? Porque você fala, poxa, eu achei que eu passando no concurso fico lá. Não. Aí vai depender de vários fatores. É importante, assim, ter essas noções, né? Pra poder fazer uma escolha melhor e até investir, porque tudo é um grande investimento, né? Nada cai do céu, né? Nessa, numa imigração. Isso, é uma construção. E aí começa com o planejamento lá no Brasil, né? Que a pessoa precisa ter isso. Porque as pessoas confundem muito, né? Ah, todo mundo foi pra lá, tá todo mundo bem. As pessoas, pra chegarem, né? Pra eu conseguir me estabelecer como psicóloga, passou mais de cinco anos. Mas não é pra assustar ninguém. É pra dizer que a psicologia, você tem que saber falar muito bem o italiano, né? Você não pode falar um italiano básico, né? Porque você precisa saber os nuances da comunicação, né? Então, assim, é algo que você já tem que vir sabendo, né? Eu recebo muito contato de psicólogos, né? Que querem vir pra cá no ímpeto. Ah, quero largar tudo, eu quero trabalhar, por exemplo, na justiça, na área social. Esquece, você não vai poder escolher muito, num primeiro momento, né? Porque funciona diferente, tem requisitos diferentes, né? E sobre isso, eu acho que eu vou abrir uma parêntese, Ju. Em outras palavras, o que é que é importante? As pessoas, geralmente, elas pensam, ah, eu não tenho... Quando eu chegar na Itália, eu resolvo. Uhum. Né? Então, assim, esse é um dos problemas. Porque quando a gente chega aqui na Itália pra resolver tudo, você não tem mais graça. Né? Então, vamos lá. Então, essa é uma das coisas, é a preparação. A segunda coisa é entender o mercado. Então, assim, como funciona o meu mercado aqui na Itália? Por isso que eu tô fazendo, descobrindo a profissão, porque vocês vão entender cada profissão. Então, aqui a gente tá falando da profissão psicólogo. Psicólogo clínico é uma profissão regulamentada aqui na Itália. Isso. Então, assim, tem uma parte burocrática que a gente precisa considerar o nível italiano e daí entender também como funciona aqui, quais são as áreas de atuação. Então, isso realmente é muito importante a gente entender. Então, cada profissão, ela vai ter uma estrutura diferente. Acontece muito, Júlia, o pessoal que trabalha na área, na pública administração no Brasil. Porque tem uma estrutura que não tem aqui. Às vezes, o cargo que a pessoa fez por 10 anos não existe. É claro que a gente sempre tem um jeito, né? Tipo, não é que as suas competências a gente joga fora, mas a gente vai adequar as suas competências ao mercado. Então, o que a gente tá dizendo é, tem algumas fases que são importantes. Então, a primeira fase é o planejamento. Então, por exemplo, tem uma psicóloga que eu tô acompanhando ela. Que, por exemplo, ela tá fazendo o reconhecimento profissional dela antes de vir. Então, obviamente, isso daí tudo deixa tudo um pouco mais fácil. Então, esses são os primeiros insights que a gente tem. Primeiro, planejamento. Tudo aquilo que você consegue fazer no Brasil, façam. Então, planejamento e estude o seu mercado. Perfeito. Então, você chegou aqui na Itália 12 anos atrás. Mas, Júlia, eu acho que a gente se conheceu, tipo, na metade do teu percurso, né? Quando você já tava aqui na Itália há algum tempo. Me conta um pouco, vamos separar, né? Me conta um pouco como foi a parte de reconhecimento profissional. Porque eu sei que você também estudou aqui. Então, conta um pouco quais foram as suas opções. O porquê que você decidiu estudar. Depois, como é que você fez o reconhecimento. Que eu acho que essas são partes importantes pra eles. Claro. Como a Marcela lembrou bem, a psicologia é regulamentada. E pra atuar aqui, precisa do reconhecimento. Quem não faz isso, atua ilegalmente. E é importante ficar atento. Porque, às vezes, alguma pessoa é mais desinformada. Então, o reconhecimento se dá pelo Ministério da Saúde. Então, assim, existem duas vias. Eu tentei as duas vias, né? Eu tentei porque, por falta de informação, eu fui direto numa universidade, né? Uma universidade muito importante. A universidade já falou que eu não conseguiria pelo Ministério. Seria praticamente impossível o reconhecimento, aquela coisa toda. E que o mais fácil seria fazer pela universidade. Então, assim, quem faz a opção, né? De fazer pela universidade, acaba tendo que... Aqui só aceitam... Por exemplo, a gente faz cinco anos no Brasil, geralmente, né? Aí a Marcela vai me confirmando que nessa parte burocrática, ela aqui sabe bastante. Mas, no meu caso, eles só aceitaram três anos de universidade. Então, assim, eu teria que fazer dois anos, que a gente chama de laurea magistrale. Pra poder ter o diploma. E eu pensei, por que não? Porque eu preciso falar bem. Vai ser interessante conhecer as pessoas, professores. Então, no primeiro momento, não vi nem como uma coisa ruim. Fiquei contente. O problema é que você vai descobrindo depois, né? Que o percurso não acabava ali. O percurso tinha que ter mais um ano de estágio. E depois, uma prova que as pessoas têm que saber, que é o exame de estado. Que é uma prova que tem que estudar bastante. Pra poder ter essa qualificação. Exatamente. Exatamente. Desculpa, eu falei, Júlia. Porque eu fiquei... Esse é um tema, Júlia, que eu explico muito. Porque, como você mesmo falou, pela falta de informação. Você falou... Ok, não é um problema eu voltar e eu voltar a estudar. Mas você estuda se você tem um objetivo. Isso. Faz o reconhecimento profissional. Então, assim, vamos lá. A primeira coisa muito importante para se entender. É que existem dois tipos de reconhecimento. Tem o reconhecimento profissional. Ou seja, eu sou psicóloga no Brasil. Já atuei. Estou escrita lá no Conselho de Apóstolo. No Brasil. E quero atuar como psicóloga aqui na Itália. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir o reconhecimento da profissão. Mas no Ministério da Saúde, diretamente. E as pessoas falam, mas sabe como é que eu valido o diploma? Gente, não. Esquece essa palavra, joga fora. Porque são dois percursos. Reconhecimento profissional. Eu não vou fazer o reconhecimento de título de estudo. Eu vou fazer o reconhecimento profissional. E é claro que você também tem que trazer a declaração de valor. E depois ela vai contar o percurso que ela fez. Mas você faz o pedido diretamente no Ministério da Saúde. Eles vão dizer uma lista de atividades. De atividades, documentos que você precisa levar. E eles vão avaliar você. Ou então, você pode, inclusive, como o pessoal chama, fazer o reconhecimento de título de estudo. Mas o reconhecimento de título de estudo, eles vão contar por anos. Eles vão contar. Vai ter várias variáveis. E aquilo que a Júlia explicou. Então, eu entrei na universidade pra fazer a laurea magistrale, que é o mestrado. Então, você faz a laurea magistrale. Depois, você recebe um título italiano. Mas isso não significa dizer que você pode atuar como psicólogo clínico. Você é formado em psicologia. Não pode atuar como... Depois, você tem que fazer um tirotínio. E depois, você tem que fazer um exame de estado. Como todo italiano, tá? Então, assim, se eu quero estudar, por exemplo, eu não sei, eu quero me especializar... Como foi no meu caso? Eu queria me especializar em psicologia do trabalho. Então, eu fiz a minha laurea magistrale, que seria o mestrado, em psicologia das organizações do marketing. Então, eu tenho um título italiano. Eu tenho um título italiano, o que significa dizer que eu tenho um certificado, eu tenho um diploma italiano. Mas pra atuar como psicóloga clínica, que é diferente em outras áreas, como, por exemplo, psicologia do trabalho. Mas pra trabalhar como psicóloga clínica, eu preciso fazer tirotínio, que eu fiz. E depois, você tem que fazer exame de estado. Uhum. Ok, então, eu só volto pra universidade se eu quero estudar. Se eu quero estudar, eu não vou pra universidade e eu vou pro Ministério da Saúde. E uma outra coisa, vocês ouviram muito bem o que a Júlia falou. Eu fui pra universidade e eles me aconselharam, me fizeram uma desinformação. Ele é o percurso certo. Porque, assim, ó, ninguém é obrigado a saber. Seria lindo que eles soubessem, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter as informações certas. Por isso que a gente tá aqui, né, Júlia? Com certeza. Porque é um investimento. Então, vamos fazer... Laura é magistrale, a gente sabe como é que é aqui, né? É difícil você conciliar trabalho e estudo. Então, assim, a pessoa entra num percurso que acaba levando muito mais tempo. Fora o custo que a pessoa tem que calcular, que não é gratuito pra todo mundo. É pela renda que você paga. Algumas pessoas, dependendo da idade, podem ter um desconto. Mas, assim, tem que calcular isso também. Que vai gastar dinheiro, né? E que é o investimento. A bolsa de estudo, mas... Não, é que todo mundo recebe a bolsa de estudo. É, sobretudo, aí eu digo, né, pela minha idade, porque eu já tenho mais idade, eles não dão bolsa de estudo, né? Então, assim, a pessoa que tem mais idade... E na Itália, não sei até que idade eles dão. Aquilo que eu fiz, eu fiz na universidade. Eu acho que não tinha limites de idade, não. Eu fiz uma universidade particular. E era por mérito e situação econômica. Tipo, ela tinha essas duas variáveis. Na minha, tinha, sim. Na minha, tinha essa questão da idade, que eu lamentava muito, porque eu falava, poxa, tudo bem, a pessoa com mais idade tem direito de estudar também. Mas, assim, eles davam oportunidade pros mais jovens, né? E, claro, se você comprova uma certa renda, eles podem até ajustar um pouco, ajudar no preço, mas tem que ter dinheiro pra pagar. Então, a pessoa tem que botar também, fazer esse cálculo, né? Fora os livros, o material, tudo que você vai acompanhar nas aulas aí, tem que colocar. Mas é um percurso interessante, porque você tá em contato com os italianos, você tá em contato com a questão da língua, que é fundamental, né? Porque, pra falar, eu tô aqui há 12 anos, né? Hoje falo bem, fluente, mas na psicoterapia é algo diferente. Às vezes faltam uma palavra mais específica, então eu tô sempre tendo que trabalhar esse aspecto da língua, e eu friso muito, porque não foi algo imediato. No início foi algo, mesmo eu sabendo falar, na clínica eu encontrei dificuldade, porque o italiano tem que ser um pouquinho mais apurado do que o normal. Então, não adianta vir, ah, já entendo italiano. Não, na hora você não vai conseguir, a gente não pode falar qualquer palavra na terapia, quem é psicólogo sabe disso, tem que encontrar uma palavra específica, né? Às vezes o paciente não vai entender o que você tá falando, você tem que saber destrinchar. Mas isso é uma coisa que se supera, porque pode estudar antes de vir, durante, depois, a vida toda, não é um problema. Isso é só ter determinação, né? Exatamente. O que você, nesse momento, tipo, você que tá assistindo, você tá entendendo quais são as coisas que você vai estar trabalhando. Exatamente como falou a nossa cara amiga, um italiano setorial, que aqui na Itália se chama lessico-técnico. Cada profissão vai ter um lessico-técnico, vai ter palavras técnicas que você usa naquela área. Exatamente. Então tá, Júlia. Então você começou um percurso de estudo aqui na Itália. Isso. Eu acho que você continuou, né? Porque ela gosta disso. Você vê o currículo dela. Eu gosto de estudar. É. Gosto de estudar, mas também tava cansada, né? Porque eu queria produzir, trabalhar, como todo mundo. E aí me veio uma coisa, assim, uma luz e falei assim, mas por que eu não posso tentar pelo Ministério? Vou tentar, porque o máximo que eu vou receber é um não. E ok. E pra minha surpresa, eu tentei e consegui o reconhecimento. Né? Então, assim... Que documentos você levou? Quanto tempo? Falta sabendo. Então, assim, quem tiver interesse em fazer o reconhecimento, né? No site do Ministério, ou procura a Marcela, que é informada, pode orientar bem, tem a documentação necessária. Então, assim, você vai no site do Ministério, cada profissão tem uma documentação. Agora, quando os psicólogos me escrevem e falam, ah, mas eu não tenho isso, será que... Gente, se não tiver, tem que ter tudo. Pelo menos, assim, sempre falando da minha experiência, tá? Porque tem gente que pode falar, ah, eu consegui e não tinha nada. Ótimo, parabéns. No meu caso, não foi assim. Ou você conseguiu sem ter nada, né? Inclusive. Porque eles são bem seletivos. Então, assim, se eles falam ali que você tem que ter mais de cinco... Eu não me lembro, já faz tanto tempo, mas se você tem que ter mais de cinco anos de experiência comprovada, trabalhando em clínica, não adianta você chegar lá e botar um currículo dizendo que trabalhou e não comprova. Você tem que ligar para as empresas que você trabalhou, pegar certificado, né? Essa é a parte mais difícil. Porque se você botasse, ah, trabalhei um ano, só na clínica, eles vão ver, não, vai ser um fator de impedimento. Mas, assim, tem tudo detalhado, passo a passo. Então, tem que fazer cada item que está lá. Cada item tem que ter. Então, assim, se pedir, nada consta do Conselho de Psicologia do Brasil. Tem que pedir um nada consta. Eu lembro que tinha um prazo de seis meses. Tem que ser no prazo. Ah, eu já pedi, perdeu o prazo, vou mandar assim mesmo. Vai gastar dinheiro, tá? Porque eles não vão aceitar. Então, não adianta pular nenhum item. Então, tem que entender até o italiano para entender o que eles pedem e mandar. Se você manda toda a documentação, né, com tudo que eles estão pedindo, as chances, obviamente, são maiores, tá? Porque o meu processo também caiu numa exigência. Porque eles vão, infelizmente, às vezes, dificultar um pouco. Então, o que aconteceu comigo? Eu falo para dar um alerta, né? No meu caso, eu tive um problema com os programas. Por quê? Na minha universidade, mal tinha programa. Então, eu fui lá, peguei os programas, né? Só que não era timbrado. Era timbrado a primeira folha. O resto não tinha. Então, eles criaram confusão. Eles queriam todo o programa. Você imagina, o programa de toda a universidade, são mais de 500 folhas, sei lá. tudo timbrado com a coisa da universidade. É impossível, né? E eu fiquei desesperada. Ali, eu falei, me desesperei, falei, eu vou desistir. Vou continuar o processo lá da universidade, porque é impossível fazer o reconhecimento. Ali, eu acreditei na moça lá da universidade. Mas, eu não sei, eu lendo, alguém me deu uma ideia, né? Por isso que é bom sempre ter uma orientação adequada. A pessoa me falou, não precisa fazer tudo. Você vai colocar uma folha de rosto dizendo, da página tal à página tal, né? É tudo certificado, blá, 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 e o reitor da universidade carimba lá. Porque na minha cabeça, o homem falava assim, você tem que carimbar todas as folhas. Eu falei, mas moço, como é que eu vou carimbar mil folhas? Né? E outra coisa, eu não sei se isso ajuda. Eu fui em Roma, eu tava tão determinada, porque... E aí, tá ajudando, tá dando dicas. Eu não mandei pelo correio e esperei, não. Eu mostrei minha cara, eu fui em Roma, bati lá na porta, marquei uma entrevista, na época, com o cara, a pessoa que seleciona, né? E eu fui sabatinada ali na hora, mas eu acho isso importante, porque ele tá vendo quem você é, ele tá vendo, né? E tá dando dizendo, olha, isso aqui tem que ser desse jeito, se você quiser, bem, se não quiser, não vai passar. Então, assim, eu também falo, gente, porque foi em 2013, eu não sei se mudou alguma coisa, tá? Porque, Marcelo também sabe, na Itália muda muito, né? Algumas normas, algumas coisas. Então, assim, pode ser que com a pandemia eles nem atendam mais, mas eu lembro que na época eu saí de Milão, porque eu tô em Milão, peguei o trem, fui pra lá, tá? Então, assim, mais um investimento de ir mostrar a cara, porque eu tinha, assim, eu tô determinada a fazer a coisa dar certo, tá? Então, assim, eu tô falando porque eu botei muita energia, não foi um processo fácil, mas, né, Júlia? Como tudo. Não querem colocar energia, as coisas, elas são construídas, né? Eu tava falando porque hoje de manhã, eu tava, hoje à tarde, eu tava falando sobre, tava fazendo a mentoria com os alunos, tipo, tema era como ser imparável, e eu tava falando um pouco sobre encontrar o meu lugar no mundo, mas mais do que encontrar o meu lugar no mundo, é construir. Isso. Exatamente. Esse é o ponto, é. E precisa. sobretudo quando você emigra, né? Porque... Ela tem informação certa, porque a gente viu aqui, a informação certa agilizou o processo dela, e a informação não incorreta fez ela tomar uma decisão de anos que levou... Isso. Demorou mais um pouco, é. É? Então, assim, que depois você aproveitou, que depois é uma coisa boa, etc. Mas você poderia ter escolhido uma ou outra coisa? Claro. Tem uma moça que fez uma pergunta, é... Eu não sei, tá escrito Domanda Júlia Avelar. O reconhecimento é pela Itália, tá? Não é pelo Ministério da Saúde do Brasil, não. Não sei se eu... Ela tava perguntando. É, aí, só pra saber, obviamente, tem que ser feito aqui, no Ministério da Saúde italiano, e fica em Roma, né, o Ministério, só pra vocês saberem. Porque aí, é aquela coisa, né, eu moro em Milão, eu poderia mandar tudo pelo correio. Eu fui lá, mostrei minha cara, perguntei, tive que ir duas vezes pra poder negociar e ver tudo que tava acontecendo lá com a minha documentação. Porque eles não recusam de cara. Se você manda tudo, eles mandam um êxito, assim, parcial, né? Eles falam, olha, falta tal documento, você precisa acertar. No meu caso, eu tive que acertar o programa, botando tal dos carimbos e tal, né? Algumas pessoas, eles vão dar um êxito parcial. Olha, você vai ter que fazer uma prova, né, à parte, pra poder passar nessa seleção e conseguir habilitar, né, se habilitar pra poder exercer a profissão, né? Eu não precisei fazer essa prova, tá? Então, assim, as pessoas perguntam, como você fez isso? A maioria tem dificuldade, eu não sei, assim, o que eu digo é, a única coisa que eu fiz foi, eu fui muito correta em seguir todos os itens que eles pediam, tá? Se eles pediam... A Júlia, tá? Eu conheço ela, ela é bem certinha mesmo, ela segue toda... Então, assim, tudo que pedia, eu lembro que pediam o histórico traduzido, hoje já mudou, na época nem era apostila, né? Hoje já tem apostila, acho que facilitou um pouco, né? Então, eu traduzi tudo. Ah, traduzi programa? Traduzi, né? Então, assim, eu fui traduzindo. Agora, a pessoa se assusta, porque é um trabalhão. Marcela sempre falava no curso, procurar trabalho é um trabalho, né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente vai muito, sobretudo eu, que sou da velha geração, o que que a gente fazia? Tem 18 anos de velha geração, não entendi. Não, porque eu já, né, tenho muito, já tô quase nos 50, então, lá na minha época, é. É bom, entendeu? Então, assim, você tem cara de 30, entendeu? Isso é bom, a live já valeu por isso, mas, assim, essa é... Nunca, impossível. Então, na minha época, a gente era muito passivo, né? Tanto que o nome é Recherca Ativa deu o Lavoro, porque a Marcela sempre fala, vocês têm que batalhar, fazer um currículo, antigamente a gente fazia o nosso currículo básico, né? E entregava nas empresas e era aquilo, né? Eu peguei, eu peguei a transformação, depois a internet, mas, assim, a gente não tinha uma preocupação nem com o formato do currículo, a gente fazia uma coisa apresentável, mas, assim, era muito mais simples, entre aspas, né? Porque, basicamente, a gente ia nas empresas e tal. Hoje, eu acho que facilita, porque a tecnologia, você vai em qualquer empresa que você queira trabalhar, vai na parte lá, né? Lavora com o noio, trabalha com a gente e faz o currículo bem feito, coloca. Então, assim, tem mais o LinkedIn, que a Marcela fala muito, é uma grande, né? Vitrine, acho que hoje é o melhor recurso, né? A Marcela que pode confirmar. Então, assim, essa coisa da gente, né? Também se adaptar ao novo, assim, sobretudo quem tem, né? Eu tenho 48, então, assim, quem tem uma idade como a minha, sente um pouco essa diferença de ter que entrar no mercado de novo, porque eu estava habituada com velhos hábitos. Então, eu ficava assim, já mandei mil currículos, estou esperando, né? E a primeira coisa que Marcela ensina no curso é, você é reterca ativa. Então, vocês têm que fazer algo, né? Para isso acontecer. não dá para mandar currículo e ficar sentada, e realmente, não funciona mais assim, né? Então, assim, uma dica também legal, porque, né? Para a gente não dar uma pirada no início, porque está sem trabalho, perdeu a identidade, porque imagina, no meu caso, eu trabalhava há 20 anos, tinha minha clientela, eu fui fazer voluntariado, meti as caras para poder, fiz com a Marcela, fiz em outros locais, né? Comecei a ir em igreja, o que eu posso fazer aqui para ajudar? Porque isso te coloca em contato, e isso já é, não é diretamente uma busca de trabalho, mas já é uma construção de rede, que é outra coisa que, quem vem para cá, não pede ajuda, não faz rede, vai ficar no limbo, né? Sem conseguir se mostrar. E também, depois que você tem seu diploma reconhecido e tudo, não acontece da noite para o dia. Ninguém te conhece aqui, você tem que botar na cabeça que ninguém te conhece, você vai ter que reconstruir. Então, a rede de relacionamento é importante, né? Seja com os conterrâneos brasileiros ou seja com os italianos, é importante fazer rede com todo mundo, não se fechar também, né? Só num grupo ou num outro, acho que é importante, né? Conhecer o máximo de pessoas e possibilidades que apresentam, né? E é um pouco isso, assim. E que, inclusive, o curso eu falo, tipo, a gente tem um módulo inteiro exatamente sobre isso, network, né? Tipo, passo a passo para criar a tua rede profissional aqui. Eu tenho duas perguntas para te fazer, eu já vou responder a Ana, a Karina fez uma pergunta, já vou perguntar dela que ela já está aqui. Ela falou assim, a idade, porque assim, muitas vezes as pessoas me dizem, ah, Marcela, mas os teus alunos, todo mundo 24. Eu falei, gente, você olha para eles, o brasileiro tem uma carinha 24, né? Não importa a idade. Mas assim, ah, 24 é fácil, né? Tipo, quando você é jovem, você é fácil mudar. Como foi para você? Tipo, a idade, ela perguntou, a idade não te assustou na decisão de morar fora do Brasil? Se a idade não, desculpa, não ouvi. Se a idade não te assustou na decisão de ir para fora do Brasil? Se assustou? Ela tem 40 anos. É, não hoje, né? Na época eu tinha 30 e 36. E não, porque naquela época eu tinha uma visão clara, eu queria realmente fazer um doutorado, eu tinha um caminho. E aquele caminho era um momento, assim, oportuno que eu tive de sair. Muita gente sai antes, né? Consegue fazer alguma coisa mais nova. Eu precisei trabalhar para depois realizar esse sonho, né? De fazer mestrado, aquela coisa toda. Então, assim, não, eu vi como aquilo que eu falei. Foi um processo de transformação mesmo de vida, no sentido de que, né? Algumas perdas de pessoas queridas me fizeram refletir. A vida é hoje, né? Então, eu fui com... Claro, medo a gente tem, mas eu sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Basta ir planejando, eu repito isso porque não é aquela coisa, vou e, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você me falou, né? A filha falou, vai, eu fui, calma, vá. É, não. É, até o fato de você ter família, você não é que você vem, a família te recebe bem, você tem que fazer um contato, começar, né? Você não é assim, ah, chegou, e família, vocês são minha família, eu sou aqui, né? Do Brasil, não. Vocês têm que ver se as pessoas estão disponíveis, tem que se organizar bem direitinho. Então, assim, no início, não me assustou, né? E também eu acho que tem uma coisa a ver com a profissão de psicólogo clínico, porque quanto mais a gente envelhece na nossa profissão, eu acho que a gente fica melhor, porque a gente tem mais experiência. Então, assim, eu não sei se as outras, aí Marcela pode falar melhor do que eu, tem algum problema, mas na psicologia clínica eu só vejo vantagem, a idade, tá? e na Itália não teria problema, pelo menos na psicologia clínica, de você trabalhar em projetos, não vejo essa discriminação em relação à idade, né? Obrigada, que é até engraçado a vantagem idade, tipo, para um brasileiro que está no Brasil hoje, ele diz assim, ah, como? E que isso é uma coisa muito, muito importante. Por exemplo, eu estava conversando com, eu tenho um cliente meu, que ele é CEO, e ele estava dizendo assim, Marcela, é impressionante, se você não tem cabelo branco aqui, você não cresce, assim, porque eles esperam você ter cabelo branco para você assumir, né, cargos de responsabilidade. Eu falei, brincando, eu falei, eu digo para os meus alunos que eu tenho dois fios branco aqui, eu não tiro, deixa aí, deixa aí, porque quando eu comecei a trabalhar aqui na casa, a primeira pergunta que as pessoas faziam, quantos anos você tem? Gente, né? Porque isso, isso é verdade, é claro que não é por todas as profissões, né? Então, quanto mais as profissões elas são operativas, no sentido que é necessário o físico para atuar aquela, aquela, aquela profissão, obviamente, muda um pouco, né? Porque esses daí são profissões, ele até tem nome específico, né? Usurantes, na verdade. Assim, se eu vou trabalhar quebrando pedras, estou exagerando, obviamente, quanto mais jovem, mais energia eu vou estar, né? Então, você vai ter a mente da profissão. E a segunda coisa que eu quero te perguntar, porque o pessoal pergunta muitos prazos. Para você, obviamente, a gente está contando a experiência de Júlia, que já passou um tempo, né? Júlia, alguns anos aí, de repente, as coisas mudaram, esperamos para melhor. Quanto tempo você passou, desde quando você entregou o teu documento a eles aprovarem? Olha, o processo não demora muito, tá? Eu não vou, não vou lembrar com precisão, mas eu acho que é em torno de quatro meses, quatro, cinco meses, tá? Você, a partir do momento que você entrega toda a documentação, eles dão esse prazo de quatro, seis meses, e realmente, assim, eles mandam, depois uma carta, dizendo o êxito, ou o que deve ser complementado, né? Então, assim, eu lembro que não foi tanto, assim, desde o momento, o difícil é realmente juntar toda a documentação, aquilo ali pode levar, nossa, seis meses, um ano, porque é uma documentação importante, e traduzir tudo, né? E tem que ficar atento com os prazos, porque eu lembro que o conselho, aquela coisa disso, você tá, acho que esse é o nome que dá, é idônico, a profissão, né? Tem um prazo, porque se você comete um reato, obviamente, passa aquele, né? Não vale mais. E tinha um outro documento também que tinha um prazo, então, assim, documentos com prazo, vocês têm que ter, tem que ter aquela coisa assim, meu Deus, tem que fazer por último, porque quando eu tiver tudo, eu pego aquele ali que dura três meses, que é o que eles pedem, e aí eu coloco, porque não adianta dar um de João Sem Bras, tipo, vou mandar, eles não, eu, pela minha experiência, eles não aprovam, né? Eles não estão ali pra te ajudar muito, estão ali, sabe, pra dificultar um pouco o processo, né? Pessoal, que interessante, você, na verdade, o processo ali, de quatro a seis meses, vamos colocar aqui, de quatro a seis meses é um processo, quando você entrega os documentos, eles se dão êxito, mas, aquilo que deu mais trabalho pra você, nem foi tempo de esperar, aquilo que fez mais, deu mais trabalho, foi ter todas as informações, certo? E saber o que, é impressionante, por isso que eu bato pra vocês aqui, ter a informação certa faz a diferença, e muitas coisas, aquilo que a gente tá dizendo aqui, vou puxar a orelha de vocês, tá no meu blog, tipo, o que é profissões reconhecidas, não reconhecidas, então, gente, eu produzo uma quantidade de informações muito importantes, vão ler, vão assistir, né? Por exemplo, o conteúdo que a gente tá fazendo hoje, depois ele também vai lá pra o YouTube. Então, vamos lá, uma pergunta que eu tô curiosa, que foi a saga, né? Literalmente, quando você recebeu o êxito, que assim, eu sou, eu posso atuar, eu sou psicóloga na Itália, você consegue lembrar de que emoção você teve, do que você... Eu não acreditei, é. Eu não acreditei, falei, não, tem alguma coisa aqui que não... Porque eu já tava pronta, como todo mundo fala também, as experiências são muito pessoais, né? Não dá pra você tirar pela experiência do outro, então, assim, eu já tava completamente negativa, primeiro, porque na universidade falaram que não ia conseguir, segundo, porque a maioria fala que é um processo impossível e tem que fazer prova, mas eu já tava esperando que eu teria que fazer prova, como todo mundo, eu já tava mais do que, sabe, preparada pra uma outra esfida, como é que fala em português, uma outra luta aí, é um outro desafio mesmo de ter que, agora, vou ter que estudar pra prova, porque aquilo também era pesado, né? Ter que estudar pra uma prova. Quando veio o êxito total, assim, você pode reconhecer, né? Você fala, nossa, valeu a pena, todo o esforço, porque, né? Mas, no primeiro momento, eu tive que ler várias vezes, pedir pra outras pessoas lerem, me falam que é verdade, mas eu só fui acreditar quando, porque, assim, depois, não para por aí o reconhecimento, você tem que ir no conselho de psicologia, que é o álbum de psicologia da Itália, porque, como é uma profissão regulamentada, você tá submetido a um órgão, né? Que supervisiona, que é o nosso conselho. Então, eu tive que ir nesse conselho, só, eu falei assim, não, eles vão arrumar um problema ali, eles vão dizer pra mim que não, não vou conseguir, que não é, né? Então, assim, só quando a moça, ali, aceitou o documento, né? Porque você pega o documento que o ministério te dá, leva pro conselho, e ela falou, ok, o seu processo foi aceito, vamos, espera, acho que nem ali, eu tive que esperar um tempo pra eles darem um ok, não, você tá inscrita no álbum e me deram um número, acho que só ali que a ficha caiu, eu falei, não, aí foi felicidade total, que eu falei, realmente, hoje vou poder começar a pensar e exercer a minha profissão aqui também, né? Você pegou na cara de todo mundo, falou que era impossível, se anotou o nome de todo mundo, assim, ah, essa pessoa falou que era impossível, peraí que eu vou anotar no meu caderno, a pessoa falou que o ministério tá fazendo, ah, tem que fazer ali, depois manda aí, olha aí, viu? É, por isso que eu digo, assim, eu acho que, infelizmente, tem algumas pessoas que não conseguiram, realmente, desistiram, só que, é assim, ele não falou, né? Se você fosse as orientações de outras pessoas, você também não ia conseguir, lutando, acabou encontrando a informação certa, né? Porque depende do objetivo, a gente tem que pensar que a nossa vida é especial, porque é única, então, assim, eu naquele momento queria muito estudar, trabalhar na minha área, tava num momento bom da minha vida profissional, né? Mas tem pessoas que podem vir e tão num momento de querer ter um filho, tão num momento de querer, tudo depende, assim, também, né? Então, a pessoa, às vezes, não bota tanta energia, mas, assim, não é pra ficar mal, mas eu acho que se você tem vontade, né? Realmente, de trabalhar fora do país, não é fácil, a gente fala a verdade aqui, Marcela, porque a gente tá aqui pra ser sincero e dizer, é possível, mas tem que ter um planejamento, tem que ter uma economia financeira pra poder fazer isso, né? Porque não adianta achar que toda a documentação, só a parte, por exemplo, a pessoa que você falou, né? Tô ajudando uma moça, uma psicóloga que tá fazendo no Brasil. Eu acho ideal, porque a pessoa continua trabalhando ali, vai fazendo, já tem o salário dela e tudo. Ela largar e vir pra cá, tentar o reconhecimento, se tem uma estrutura como eu tinha e tudo, ótimo, né? Se não tem, pode fazer do Brasil também, não é que precisa estar na Itália, começa a juntar todo o material, porque é um gasto importante, considerável, né? E se você tá aqui, você vai defender, inclusive, de uma outra pessoa. Isso, eu sempre falo pra todo mundo, se você precisa de documento, vem aqui, chega aqui com todos os documentos, porque no meu caso, eu estava aqui e tinha que pedir, a boa, eu esperava por todas as pessoas, porque não é um percurso, inclusive, pra você fazer chatinho, que você tem que ir lá na escola, não, todo onde você estudou, eu fiz pra poder estudar aqui, né? Então, eu também fiz mais ou menos o mesmo percurso. Então, quando você faz, você tá lá, você liga, você resolve. É muito mais fácil. Outro? Então, é aquilo que eu sempre faço, né? Imagina se você tivesse recebido todas as informações no Brasil, tivesse, eu não sei se você já falava italiano quando você chegou aqui, mas se você tivesse... Eu já falava. Você tivesse feito toda a preparação? A preparação eu até consegui fazer, né? Porque já sabendo italiano, indo no site do Ministério, então eu já trouxe a documentação pronta, né? Então, assim, nesse aspecto eu fui bem, como eu te falei, eu não vim de imediato, né? Acho que o processo começou muitos anos atrás, quando você começa a sonhar, quem sabe um dia, aí você vê, pô, te fulano estudou lá fora, aí você já vai, depois você começa a ver como você tem que fazer. Claro, eu tenho facilidade que eu falo, né? Porque eu tenho um pai italiano, então eu tenho, já tenho a cidadania, então eu vim pra cá também sem esse estresse, tá? Porque eu entendo que muitas pessoas, às vezes, não têm a cidadania, aí é mais o estresse, aí tem que ver com o marcelamento pra ajudar a ver a documentação pra estar direitinho no país, né? Então assim, eu não tive estresse de problemas de estar, né? Por ser cidadã, por ter família, então eu digo que isso me ajudou bastante, né? No meu processo. Mas mesmo assim, eu fiz com muito cuidado, então assim, antes de vir, demorou um ano e meio, dois anos, pensando, juntando documentos, juntando dinheiro, né? Pra depois poder tomar esse passo com calma, porque senão a pessoa se precipita, chega aqui, aí depois de um pouco tempo, vê que é um pouco complicado, vai embora correndo, aí gasta dinheiro. Então assim, quem se organiza, quem se planeja e busca a informação correta, né? Eu acho que tem mais chances de sucesso. E hoje tem muita gente que tem informações, né? E a Marcela, a gente tá aqui falando, eu conheço o trabalho dela, eu sei que ela na área do trabalho realmente conhece bem, né? Então pode dar ótimas informações pra quem quiser fazer isso. Fica muito mais fácil, né? Do que você fazer sozinho, porque você vai ter informações erradas, assim, né? Também não é impossível, mas... Júlia, às vezes eu vejo cada vídeo que dá vontade de comentar, delete o vídeo, faça isso. É. Uma coisa importante também, assim, que eu acho que é muito, o nosso processo é um pouco parecido, você também veio, você também investiu no estudo, você, né, fez a Laura, você fez uma tese, você começou a batalhar em cima disso, você foi pro campo de trabalho, você investiu nessa questão de pesquisar, se eu estiver falando errado, me corrija, mas os brasileiros, como, né, é o mercado de trabalho pros brasileiros. Então, assim, você estudou, né, assim como eu também me dediquei, porque uma coisa que é importante falar, a gente precisou investir na gente, pra chegar onde a gente tá. Então, assim, como psicólogo, eu queria falar uma coisa que é fundamental, que isso causa uma confusão enorme. O psicólogo aqui, não tem o mesmo valor do Brasil no sentido de, deixa eu explicar bem, quando você faz os cinco anos de universidade, você é um psicólogo, ponto. Tá? É. Então, assim, se você vai pra área do trabalho e tal, aquilo ali, basta. Pra área clínica, não basta. As pessoas não entendem isso. Eu custei muito a entender essa lógica italiana. Porque no Brasil, a gente faz cinco anos de universidade, e quando se forma em psicólogo, já fez estágio, já fez um monte de coisa, você pode clinicar. Você sai da universidade, já atende paciente. Aqui não funciona assim. Você faz cinco anos de universidade, e a universidade deles não tem nenhum estágio com paciente. Você faz cinco anos e não vê paciente. Você tem um estágio lá, mas é um estágio um pouquinho mais burocrático. Você não fala com paciente, não atende. Então, assim, a nossa formação, eu tenho que dar, puxar um pouco de, né, pro Brasil, é muito boa. Tá? Porque a gente, em cinco anos, vê paciente e sai. Então, aqui, o psicólogo, ele tem uma ação limitada. Ele não pode atender qualquer tipo de paciente. Ele só pode dar um suporte psicológico. O suporte é motivação, é uma orientação. Ele não pode tratar patologia. Uma decisão que a pessoa precisa trabalhar. Importante. Aqui a gente tem uma classificação, depois você acrescenta, Júlia. A gente tem uma classificação entre psicólogo e psicoterapeuta. Isso. É isso que a Júlia está dizendo. O psicólogo é aquele que estuda cinco anos. Então, ele tem que fazer, quem estuda aqui, na verdade, tem que fazer o exame de estado. E daí, ele pode atuar na área clínica. Ele vai, o que que ele pode fazer? Ele vai trabalhar, eles chamam, é, terapia breve. Isso. Então, ele vai trabalhar com tomada de decisão, ele vai trabalhar com, é, coisas, questões mais presentes. Então, assim, eles não vão fazer uma psicopatia. Não pode atender um paciente com uma patologia, com uma depressão, um pânico, uma fobia. Nenhuma patologia grave que demanda um percurso mais longo, né? A pessoa tem que estar estabilizada de alguma forma, tá? Então, isso é a separação que eles fazem aqui. Eu custei pra, minha cabeça dava um nó, porque eu já era formada, muito tempo. Como é que eu falo? Como é que eu me separo? Eu sou psicólogo, mas não posso trabalhar com o caso que eu já tô habituada. Então, gente, você tem só pra saber se eu posso atender ou não? É, não, é complicado. Mas, como eu falo, né? Aí, eu estudo a cultura, eu tento seguir o que que é preconizado, já que eu tô aqui, a gente dança a música do país, né? Então, eu falei, o que que é pra estar direitinho e fazer? Tem que fazer psicoterapia? Vamos lá. Fui eu fazer mais quatro anos de psicoterapia, tá? Então, assim, eu digo isso porque pra, a pessoa pode atuar como psicólogo, mas ela tem uma ação muito limitada. E o mercado, geralmente, vai preferir quem tem um título de psicoterapeuta. Isso é uma realidade que eu percebi, né? Então, muita gente que é psicólogo se sente um pouco frustrado, acaba trabalhando, tem mercado? Tem. Trabalha na escola, atendendo crianças, mas, assim, quem já trabalha na clínica há muito tempo é diferente. Você trabalhar dando suporte em escola, tem suporte em comunidade, alguma coisa assim. Mas o trabalho clínico é obrigatório fazer esses quatro anos, porque é ali que eles vão ver pacientes, né? Os italianos veem pacientes. Então, é um outro percurso. Você quer fazer concurso pra trabalhar em hospital, eu trabalhei no hospital e guarda só sendo psicoterapeuta, né? Então, você precisa fazer esse curso que geralmente dura de quatro a cinco anos, né? E é regulamentado, obviamente, pelo Ministério também da Instrução aqui, porque tem que ser regulamentado, não pode ser qualquer curso, né? E é mais um esforço. No meu caso, repito sempre, é um esforço, porque tem a questão econômica, mas como eu gosto de estudar, valeu a pena, porque meu italiano melhorou mais ainda, eu conheci várias personalidades, assim, personalidades do mundo da psicologia, né? Escritores, pessoas da Itália mesmo, né? E aí você tem contato, você tem contato com o linguajar próprio. Então, eu acho que é fundamental pra quem faz clínica, né? Ter essa formação. Mas aí é aquela coisa, né? São mais tempo ainda, não é uma coisa como uma universidade, pra pessoa não se espantar, é uma coisa que é uma vez na semana, então, assim, dá pra levar com algum trabalho, já é uma coisa mais fácil, né? Uma coisa importante, então, resumindo, se eu faço aqui que é a Láudia breve e a Láudia magistrada, eu traio cinco anos de estudo. Com cinco anos de estudo, eu consigo trabalhar com um psicólogo, consigo fazer terapia breve. É como se eu fosse um médico clínico, ok? Se eu quero ser um cardiologista, o que que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma escola de especialização. Aqui, eles chamam escola de psicoterapia. Então, eu tenho que ir pra uma escola de psicoterapia que tem vários âmbitos, né? Inclusive, alguns eu dei uma olhadinha. Quem gosta de estudar, dá vontade de fazer mesmo. Eu optei por não fazer e tem escolas de psicoterapia. você terminando aquela escola de psicoterapia, aí você se torna, aí você pode se tornar, você pode fazer a psicoterapia, né? Você pode trabalhar como psicoterapeuta. Isso. Eles estão perguntando, existe alguma fiscalização do Conselho Italiano para saber se o psicólogo não tem informação de psicoterapia e está atendendo em clínica? Você quer responder? Responde, depois respondo. É, a gente tem o conselho, a mesma coisa, o conselho do Brasil, às vezes a gente vê coisas erradas, o conselho fiscaliza, sim. O maior risco, né, que tem aqui na Itália é o próprio paciente fazer uma denúncia e colegas também de profissão. Então, o italiano, eu vejo muito, participo de grupos, né, eles vão se denunciar, tá? Não é tanto, não sei se é a fiscalização, né, mas a gente não tem que pensar dessa forma, porque a gente fica pensando limitado, ah, vou ficar aqui fingindo, eu acho que você tem que arregaçar as mangas e fazer o melhor. Então, se o melhor para atuar corretamente é ser um psicoterapeuta, tá? Porque pode vir uma denúncia de um vizinho, né, pode vir, muitos colegas são denunciados, que geralmente é o que acontece, né? Pelo que eu me lembre, no Ministério da Saúde, sim, você pode pedir o reconhecimento para psicólogo e você também pode pedir o reconhecimento para psicoterapeuta. Tem lá, são documentos. Ah, existe isso, é. Só psicoterapia, é, é muito pouco provável. Eu tinha psicoterapia no Brasil, não aceitaram, porque eles vão alegar que as horas que a gente faz no Brasil são menores, e realmente são. Porque aqui são quatro anos e tem o estágio também, né, tem horas, a parte o curso de quatro anos, você tem não sei quantas ó, 500 e poucas horas de estágio que você tem que fazer. E eu também quero fazer um comentário sobre se, sobre a fiscalização. Independente, essa aí é, é como eu vejo as coisas, tá? Essa aí é a opinião da Imacela. Eu acho o seguinte, é muito importante quando a gente muda de país, a gente seguir as regras, né, então assim, não importa se vai ter fiscalização ou não, eu vou fazer aquilo que é certo, porque a gente não quer ter problema, né, tipo assim, falando sobre o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro a gente, o jeitinho brasileiro de tentar dar um jeito de fazer, acomodar, a gente deixa lá no Brasil. Todos os nossos, da parte negativa, todas as outras coisas a gente traz pra cá. Aquilo que eu quero dizer pra vocês, eu sou aquela que eu quero fazer tudo certo. Tipo assim, eu nem digo pra vocês, eu sou aquela que eu quero fazer tudo certo, eu quero, não quero ter problema. Eu não quero, eu quero deitar na cama e falar, ó. E Marcela, eu vou falar assim, que na profissão, né, que como psicólogo clínico, sempre falando, do meu âmbito, é crime, tá, exercer ilegalmente ou fingir que você é uma coisa não sendo. Então aqui, aqui se pune mesmo, tá. Então tem várias pessoas que vêm e trabalham informalmente, não, não fazem o reconhecimento. Se for pego, dá cadeia, é crime, tá, porque é uma profissão regulamentada, é como se você fosse um médico, né, e tá exercendo, ah, mas eu sou médico no Brasil. mas não adianta, você não pode exercer aqui. Ah, eu sou um dentista. Não pode, né, a gente sabe que tem gente que de repente exerce, mas se for pego, e a pessoa fala, ah, ninguém vai descobrir, faz escondido. o paciente não pode, assim, primeiro que você já tem que mentir pro paciente ou, né, falar, olha, eu não sou legalizado, aí já a relação, como é que fica a relação terapêutica. Segundo, se o paciente ficar chateado com você por algum motivo, não sei, algum problema, ele é o primeiro que denuncia. Então não é uma questão nem de fiscalização, né, o próprio vizinho, se alguém percebe que você tá recebendo o cliente em casa, ele denuncia, ó, tem uma pessoa que tá entrando e saindo paciente. Então assim, eu já vi casos assim. Eu tô falando, porque eu também sou como uma cela, eu não quero fazer nada, eu quero dormir em paz, eu não, em nenhum momento atuei enquanto eu não tive o reconhecimento, trabalho dessa forma e falo pras pessoas fazerem isso, né, mas eu sei que não é uma coisa que você, ah, vou pagar uma multa, não, você vai pra cadeia, porque você tá exercendo ilegalmente uma profissão regulamentada. É isso que muda muito, porque é regulamentada, é como se fosse um médico. A gente aqui tem uma responsabilidade de médico, a gente responde por muita coisa. É muito mais difícil que no Brasil, né, porque tem muita, a gente tem a privacy, a gente tem módulos. Quando eu atendo um paciente aqui, eu não faço só um contrato verbal, eu tenho mil folhas que o paciente tem que assinar, e aquilo me responsabiliza, né, tem tudo ali que eu tenho que escrever o que eu tô fazendo, o tipo de técnica e que a pessoa pode ir no tribunal, então assim, eu nem sei como uma pessoa, né, consegue trabalhar se ela não tá regulamentada, porque assim, tem toda uma documentação que a gente tem que produzir, né. A pessoa nem pode dizer que é psicóloga, tá, se você não tá, o conselho de psicóloga você não pode dizer que você é psicóloga, você disse que você é formada em. Uma outra coisa, ela escreveu, foi uma outra pessoa comentou, daí tá na cama e esqueceu os problemas. A vibe do momento é eu, Marcelo Oliveira, não crio nenhum problema pra mim, então se eu não crio, eu não tenho problema. Nem deito na cama pra esquecer, eu não tenho problema, porque eu não vou criar problema pra mim. isso é muito importante, porque muitas vezes, ah, mas deu errado. Claro, porque muitas vezes a gente mesmo cria problema, gente. Você não cria problema pra você e você não deixa que ninguém cria. Não. Tipo, essa daí é como eu trabalho, né, então a gente tá aqui contando aquilo que é e aquilo que não é. Ninguém aqui, não é o nosso papel convencer ninguém, isso é aquilo, assim, faz anos, né, que eu tô dizendo a mesma coisa, eu não tô aqui pra convencer ninguém pra vir pra Itália. O nosso papel é dizer assim, olha gente, é assim, funciona assim na Itália e veja se é isso que você quer. Mas se você quer, se você decidiu, como a Júlia falou, coloca energia. E faça direito. Achei bacana a luz e a luz, não sei se eu tô lendo que tá pouco apagado, perfeito, com saúde mental não se brinca. Gente, mexer com a cabeça de alguém é muito sério. A gente tem que tá se formando o tempo inteiro, então assim, imagina um profissional que não é ético, não faz a coisa correta, o que que vai fazer, né? Então eu acho que vocês têm que buscar profissionais qualificados, pessoas que se esforçaram, como a Marcela que fez a faculdade, eu, a gente não tá puxando sardinha pra gente não, é que é uma questão de ser correto, e existem outros profissionais que fazem o reconhecimento e que trabalham com essas pessoas na área de odontologia e tem que ser assim, não tem essa coisa, esse, ah, não, quem lida com saúde mental, com saúde, por isso que dá cadeia, porque não é, porque é sério a saúde, você pode causar um mal, a pessoa pode se matar, imagina um caso de suicídio, uma pessoa deprimida, né? E como é que você faz? Como é que você faz pra encaminhar pra um médico que se você não é, né, regulamentado, se você finge que é psicoterapeuta, como é que você vai entrar em contato? Aqui a gente entra em contato com os médicos, fala diretamente, tem uma troca, né? Então eu acho que saúde mental é coisa séria, né? E o profissional tem que ser o primeiro a cumprir lá o juramento que a gente faz, né? Porque a gente tem uma responsabilidade enorme, por isso que quando eu falo eu adoro estudar e tal, porque eu sei que eu tenho que estar sempre estudando pra fazer o melhor, obviamente pra nunca prejudicar nenhum paciente. Então o estudo é fundamental, né? E aí depois fica tudo mais leve, assim, porque você faz como investimento. Tô fazendo, tô investindo, tô aprendendo uma outra língua. Tem que ter a mente aberta, não pensar, como o Marcelo falou, ah, vou dar um jeitinho. Né? Na profissão de saúde eu acho muito complicado isso. inclusive, a gente não dá jeitinho nenhum, se você me acompanha, se você, todo mundo que me acompanha há muito tempo aqui, a gente não tem jeitinho não. Eu saio aqui assustando todo mundo, como eu sempre falo, quando a gente tá fazendo planejamento, a gente faz um planejamento pessimista, porque daí tudo que vem é lucro. tem uma coisa que a Noni falou, a Maísa, eu gosto das coisas corretas, não quero criar problema, quero viver leve. Tipo, essa é, amei. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Vida leve. Eu posso... E a gente tá aqui, Marcela, até a sua série, né? É pra dizer isso, gente. É possível, vamos lá. Vamos buscar informação, vamos buscar tudo, né? Tem pessoas que conseguiram, botando energia, fazendo muito esforço. Então, assim, se você quer muito, vai e corre atrás, né? Eu acho que essa é a mensagem, não dar jeitinho, né? Você tá mostrando na sua série profissionais que fizeram por onde, né? Que trabalharam bastante pra chegar onde tá, né? E cada dia um desafio, né? Que hoje tá tudo superado. Cada dia um desafio. Por exemplo, a pandemia foi um momento difícil pra todos nós, né? Acho que a Itália, sobretudo, sofreu muito. Foi um momento de muita insegurança, né? Porque a gente parou. A gente começou a parar. Não tinha... O que a gente vai fazer? Né? Não tem trabalho. Então, assim, a vida é sempre isso. Vai te deixando, assim, com esfidas. Eu tô sempre esquecendo a palavra em português. desafios. Mas a gente, como, né, ser humano, a gente tem recursos pra poder lidar com isso, né? E quem tem alguma dificuldade, pede ajuda, né? Pede ajuda a um consulente, pede ajuda a um psicólogo, porque todos nós temos recursos e podemos chegar onde a gente quiser, né? É claro que não é, como a gente tá falando, é uma coisa que tem que ser planejada, trabalhada, leva tempo, né? Não existe oba-oba de, né, tá tudo certo e um dia eu resolvi minha vida. Não. Júlia, já perguntaram algumas vezes aqui. Quais são as... Você acha que tem preferência por abordagem? Isso é muito técnico, né? Tem preferência por abordagens aqui? Não, assim, pro trabalho, acho que não. O que eu posso dizer é que a Itália é muito voltada pra terapia sistêmica e de família, que eu sou uma terapeuta, né, é sistêmico familiar. Então, eu vejo que essa linha que no Brasil não era tanto, não é tanto assim, né, não vai tanto de moda, não tem tanta gente. Aqui na Itália é uma, é bem visto a sistêmico relacional, né, que é a terapia que trabalha com as famílias e tudo mais. Mas existem várias abordagens que trabalham com o corpo, então, assim, eu não vejo que um trabalho vá direcionar o terapeuta pela escolha da linha profissional, não. Eu vejo que tem uma preferência porque surgiu aqui com a Paula Zolli, que é uma psiquiatra já falecida, mas que ela, junto com o grupo dos Estados Unidos de Palo Alto, trouxe toda essa pesquisa de terapia familiar na psiquiatria. Então, eles revolucionaram um tratamento na psiquiatria e a Itália tem um papel importante com Basaglia nessa questão da liberação dos manicômios, então, assim, a Itália existe muito, é muito bem, essa área de sistema que é muito importante, mas tem a psicanálise, tem tudo, então, não vejo que tenha, o importante é o profissional, né, não vejo que eles vão fazer uma vaga, tipo, ah, você, essa vaga é para terapeuta comportamental, né, eu acho que isso aí é uma questão, todas as técnicas, né, todos os orientamentos são, orientações, desculpa, as linhas, né, de trabalho são importantes, né, e vão produzir um efeito no paciente, então, não acredito nessa questão de selecionar para uma vaga de trabalho, tem que ser psicólogo tal ou não, tem que ser psicoterapeuta, esse é o ponto, psicoterapeuta, aí você escolhe a linha que mais tem a ver com você, porque isso é fundamental, você não pode escolher o que está na moda, você tem que escolher algo, obviamente. Obrigada. Isso eu bato tanto, não, não, mas o que está tendência? Não interessa. É. Não, você tem que seguir algo que tem a ver com você, né, uma formação consciente, não que vai, algo que você vai saber, que você acredita, né, também. Ano passado, tá na moda, né, com a pandemia, tá na moda, você vai fazer curso de medicina, vai se formar em um ano, não existe. Deixa eu te fazer a última pergunta, Júlia, que a Bruna perguntou, você sentiu de alguma forma algum tipo de preconceito ou com o paciente, ou com os teus colegas, pelo fato de você, você na verdade, você é italiana, não sei de quem, você é ítalo-brasileira, né? Mas assim, de qualquer forma. É, mas tem o sotaque, então, já, né, logo, é, logo o pessoal identifica que eu sou brasileira, porque o sotaque, né, é forte. Não, preconceito, não. O que acontece aqui na Itália, é que, diferente do Brasil, a psicologia, a psicoterapia, é algo mais comum, mais popular, tá? na Itália, ainda é muito elitizada. Ainda tem, tá mudando, né, mas custa muito mais, né, e uma outra coisa que eu vejo é o preconceito deles com a questão da doença mental. Só vai ao psicólogo quem, desculpa falar a palavra, é maluco. Então, italiano ainda é preconceituoso. Não tem a visão, né, do povo brasileiro que tem uma mente mais aberta. A gente vai ao psicólogo, claro, pra tratar um luto, pra tratar uma doença, mas a gente também vai pra se melhorar, né, a gente vai pra um bem-estar emocional, mental. Aqui não existe isso. Aqui, pra pessoa, ir no psicólogo, é porque tá muito mal, é esquizofrênico, é um tóxico dependente, então é difícil o italiano normal buscar uma ajuda espontânea. Tem até vergonha. Isso, infelizmente, é a parte triste da Itália. Então, assim, não é, não sentir preconceito comigo, né, as pessoas vêm, fazem a terapia, continuam. Eu sinto preconceito com a doença mental. Ainda não tem uma abertura pra saber que a doença mental é como você tratar um fígado que tá doente, é como tratar um coração, a gente vai tratar o nosso cérebro, as nossas emoções, né, é uma parte do corpo importante. Mas aqui, a gente ainda tá um pouquinho atrasado. Então, nesse aspecto, o italiano, ele vai, pra buscar terapia, ele vai ter que estar morrendo praticamente. Vai estar, sabe, no auge do pânico, né, não vem, nem como prevenção. Tá muito grande, né, pra poder procurar ajuda. Júlia, muito obrigada, eu ficaria aqui ainda mais uns 40 minutos, assim, ó, de verdade. Foi legal, acho que não foi chato não, né, porque, às vezes, falar de questões técnicas, assim, né, acho que foi bacana, o pessoal. Muito legal, assim, ó, de verdade, eu ainda teria muito mais coisas pra, pra falar, pra te perguntar. Deixa eu, te fazer uma pergunta sobre o curso, e depois eu queria também que, de repente, quem tá aqui assistindo, de repente, quer um suporte psicológico. Vamos já começar. Quem tá aqui, que, de repente, quer um suporte psicológico exatamente pra transição, o que que essa pessoa precisa fazer? Ela segue você? Clica aí, te escreve no WhatsApp, o que que ela precisa fazer? É, ela pode me escrever, né, no meu e-mail, julia.gugliota, arroba gmail.com, ou me procurar, né, no Instagram, julia.gugliota, né, gugliota, e pode entrar em contato comigo, tá? Ou, assim, acho que vai ficar tudo, né, os endereços aí, que eu oriento no que for necessário, né, a gente vê o que que é possível, tá? É só entrar em contato. Tá de lado, entendeu? Ela tem toda essa, você vê o currículo da gente, você vai se assustar, o que que ela já estudou no Brasil, o que que ela já estudou aqui, e os anos de experiência, né, Júlia? Deixa eu te fazer uma última pergunta que eu ia fazer primeiro, eu sei que você já falou sobre o curso, mas eu queria, curiosidade mesmo, minha. Claro. O que que, na tua opinião, ela fez o curso de Rechercativa de Lavoro, o que que o curso fez a diferença? Você já comentou algumas coisas, mas assim, Marcela, eu acho que essa informação, ou esse tema, tipo, virou uma chave, fez diferença no meu percurso. Qual é o tema que você poderia dizer que fez a diferença? Eu acho que foi fundamental entender o mercado italiano, né, eu tinha uma ideia muito assim, brasileira, né, a gente vai, entrega o currículo, e fica lá e trabalha, sei lá, quanto tempo. E eu lembro que no curso foi falado, não, tem vários contratos, determinado, e pra chegar às vezes em determinado demora um tempo, e outros tipos de contrato que eu não tinha noção, né, de que na Itália seria assim. Então, assim, na minha experiência, eu conseguiria um emprego, ficaria tranquila, né, então, eu acho que é interessante essa visão de conhecer aonde você está, porque eu vim com a ideia de, ah, é igual o Brasil, né, aqui a gente vai, trabalha e vai ficando. E, na verdade, às vezes você tem um projeto de dois anos, acabou o tempo, acabou, você tem que buscar outro. Então, assim, é recherca ativa, veramente, né, porque você tem que ir buscando. Então, eu lembro que isso é, não só a informação, né, do tipo de contrato, que essa informação mais técnica do mercado, mas é aquela chave que muda, e você fala, caramba, é uma nova realidade, uma nova realidade do trabalho em si, né, porque também tem a ver com a minha idade, que eu brinco assim, mas, assim, na minha época, a gente não tinha essa coisa de trabalho por tempo limitado, projeto, então foi uma coisa que eu falei, bom, tem que me adaptar para a minha mente não ficar frustrada, porque às vezes você começa um projeto bacana, né, e acha que vai ficar a vida inteira ali no projeto, e chega depois de um ano, o contrato acaba, ou se renova, aí tem muita coisa, muito, é, muita variação de contrato, né, é tanta coisa que a gente nem conseguiu falar sobre as áreas de atuação de psicólogos, inclusive, a Luiz falou, volta, Júlia, quem sabe daqui a um mês a gente volta e a gente fala sobre o que eu não falo hoje, né, mas, assim, de verdade, manda os coraçãozinhos aí, né, gente, vocês gostaram? Ai, Júlia, muito obrigada, de verdade. Obrigada a você também, Marcela. Muito obrigada, de verdade, vamos fazer a parte 2, então, o pessoal tá pedindo. Muito obrigada pela oportunidade, né, por ter ficado até tarde, a gente tá no meio da semana, por ter contado tudo, né, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, tipo, ter orientado, enfim. Também gostei muito. Obrigada pelo convite, tá, Marcela? Espero ter ajudado um pouquinho o pessoal aí, tô sempre à disposição, quem precisar, é só entrar em contato também, tá bom? Um beijo, Marcela, um beijo pra todo mundo também. Vão lá no bio, na bio, e se inscrevam. Beijão, vou salvar a live agora. Tchau, pessoal, tchau. Tchau.